Bento porque ele foi tão esperado, tão programado. Bento porque ele é abençoado, ele é bendito e ele é muito bem-vindo. E eu quero que ele saiba disso. É algo assim que transcende qualquer ideia que eu tenha de amor, de luz, de emoção. Eu fico muito emocionado. Ele é uma estrela na minha vida. E eu quero que ele saiba de amor. 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 Ele saiba de amor. Eu quero que ele saiba de amor. Ele saiba de amor. Eu quero que 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 ele saiba de amor. Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.